Olha só, uma das coisas que as pessoas mais gostam que eu faça é fazer trade, mostrando eu aplicando as minhas estratégias, as minhas técnicas, os meus métodos Então eu tô olhando aqui o mercado, eu costumo muito fazer operações pelo meu celular, tá? Apesar de eu ter todas as ferramentas, ter computador, ter 50 estações de computador aqui, ter essa tela gigantesca Eu gosto da comodidade de estar operando pelo meu celular Inclusive muitas pessoas me perguntam, pode, como é que você opera pelo celular? Bom, é muito simples, primeiro você tem que ter a corretora e a plataforma instalada aqui no teu celular A corretora que eu indico e a plataforma que eu indico, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo Então aqui eu tô analisando o mercado e eu vou fazer um trade aqui pra eu te mostrar como que funciona uma estratégia muito simples minha Pra que você possa aí aprender e quem sabe aplicar amanhã no próximo pregão também Então olha só, a gente tá vendo aqui esse mercado e eu tô percebendo que ele tá numa movimentação clara de alta A gente tá aqui no gráfico de 5 minutos e esse gráfico de 5 minutos tá muito alto, né? O mercado tá subindo No entanto, a gente tá vendo aqui também uma coisa que é a nossa... esse mercado tá apresentando uma... vou fazer uma operação de venda aqui agora Por que eu tô vendendo nesse mercado? Porque o mercado tá apresentando um padrão gráfico chamado fundo, quer dizer, topo duplo O que seria esse padrão gráfico do topo duplo? O mercado, ele tava numa movimentação muito forte de alta, né? E aí ele cai, ele subiu de novo, meio que formou um topo ali e agora eu tô pegando esse momento aqui pra pegar essa queda Eu simplesmente comecei a ver que além da gente ter esse topo duplo, candles de força vermelho, você tá vendo aqui que tem candles de força vermelho Eu percebi que aqui dentro, bem nesse movimento aqui, tem uma estrutura de baixa também, né? Então a gente consegue perceber que o mercado tá fazendo realmente uma força de queda Eu acionei meu stop acima desses topos dessa estrutura de baixa E agora a gente vai acompanhar essa queda desse mercado caso ela ocorra Meu stop tá posicionado aqui, eu tô entrando com 10 contratos no dólar, tá? Esse aqui é o dólar E você consegue perceber aqui em cima qual é o resultado que eu tô tendo agora Eu tô ganhando, nesse caso agora eu tô perdendo 375 reais, tá? Nessa operação Meu stop tá lá em cima, agora eu tô tomando loja de 600 reais Agora eu tô perdendo 125, você percebe que o mercado ele fica sempre oscilando pra cima e pra baixo E o teu objetivo é não deixar que essa oscilação mexa com a tua emoção de ansiedade E ficar, putz, agora eu tô perdendo 600, agora eu tô ganhando 125, agora eu tô ganhando 250 Porque se você ficar nessa montanha-russa aí de emoções, você vai acabar fazendo com que o mercado se torne um ambiente de estresse Ao invés de ser um ambiente que vai te proporcionar uma longevidade Aqui eu adicionei mais 10 contratos, agora eu tô com 20 contratos, por quê? Porque eu tô vendo que o mercado ele tá tentando subir e não tá tendo força pra formar candles grandes verdes pra cima Então a gente tá vendo que talvez a gente tenha aí uma queda um pouco mais acentuada desse mercado Vou descer um pouquinho o meu stop aqui, o meu stop tá um pouquinho mais abaixo agora E eu vou colocar lá embaixo o meu alvo pra 20 contratos Então o meu alvo tá ali embaixo, eu quero que o mercado caia até ali Isso vai dar mais ou menos aqui uns 4 mil reais de ganho E o meu stop tá ali em cima, ali pra 10 contratos, 20, que é pra ser 20 contratos ali Então agora eu tô ganhando 1.875 reais Mas você fecharia esse trade agora? Você colocaria esses 1.875 reais no teu bolso? Ou você esperaria o mercado ir até lá embaixo pra quem sabe você ganhar aí 4 mil reais? Isso é uma coisa que sempre acontecia comigo Você percebe que, por exemplo, eu deixei meu stop lá em cima, né? Muitas vezes, quando o mercado vai contra mim, eu esperava ele ir até lá em cima até pegar meu stop Mas quando o mercado vai um pouquinho a meu favor ali por 1.800, é grana, né? É uma boa grana Eu já queria fechar e colocar aquele dinheiro no meu bolso Ou seja, eu saia prematuramente da operação Mas eu esperava que eu não saia prematuramente no stop Então o mercado ia lá, pegava todo o meu stop, eu tomava um stop cheio Um stop completo E o meu alvo era sempre pela metade, ou um pedaço, uma fração do alvo E esse é um comportamento muito nocivo, muito tóxico de iniciantes no mercado Que é causado pela insegurança de você achar que você não vai conseguir atingir o teu alvo Ou você não acreditar na tua análise Se tu fez a tua análise e colocou o teu alvo lá embaixo Espera o mercado alcançar o teu alvo, não fecha antes da hora Então a gente percebe aqui que tinha um candle de força, né? No gráfico se formando, um candle de força verde Mas já recuou mais uma vez Então a gente tá percebendo que o mercado realmente tá com mais força de venda do que de compra Vamos acompanhar aqui essa queda 875 reais de ganho agora Fechou o candle, abriu um novo candle aqui Eu tô no gráfico de um minuto Esse candle tá subindo um pouquinho Ficou negativo um pouquinho Já voltou pro lado positivo de novo Esse momento de espera De ficar aguardando aí o mercado desenvolver Esperando o mercado desenrolar A gente fica nessa angústia, né? Mas isso serve Sabe o que eu diria pra você? Quando você tá nesse momento aqui Que você fica ali naquela ansiedade Esperando o mercado ir ao teu favor Será que vai contar? Será que vai pegar meu stop? Ih, se fosse pra descer já teria descido Será que vai subir? Nesse momento você tem que ficar ali Usando esse período de angústia Como sendo um momento de treino da tua mentalidade Tá? Então treina nesse momento aqui Force manter a calma Tem um livro muito importante Que mudou muito na minha vida Que é um livro chamado O Homem é aquilo que ele pensa Na última página O livro ele fecha desse jeito Ele mais ou menos tá assim Calma é poder Aqueles que tem uma mente calma Conquistam tudo Parafraseando aí um pouco do livro Então assim Tenha a tua mente calma E focada no sucesso Que você vai se dar bem Não precisa fechar Teus operações antes da hora Fez a análise Confia Eu tenho certeza que Na maioria das vezes Que você saiu antes da hora Você se arrependeu Porque você viu que o mercado Ia lá pegar o teu alvo E você ia sair com um lucro maior Então Não deixa Que a tua ansiedade E o teu medo Faça com que você saia antes da hora E caso você fique só naquela Análise Parálises Que você fica só analisando o mercado Mas paralisado Não consegue entrar Eu também tenho certeza Que na maioria das vezes Que você não entrou Você também se arrependeu Porque você ficou lá E viu que o mercado Ia para a direção Que você fez a análise E você viu que Putz Se eu tivesse anotado Eu teria ganho dinheiro Então tome cuidado Para que isso não vire Um ciclo nocivo Um conforto Ficar nessa posição De vítima aí De tipo Nossa Eu sou coitadinho Não entrei Que pena Não sei o que Isso é uma posição De fraqueza Vai pegar o meu alvo Lá embaixo Seja Tenha Segurança No que você está fazendo Fez a análise Entra Na maioria das vezes Vai dar certo Executou sim o contrato Você vai executar O resto dos contratos agora Alvo completamente Executado aqui Pegou o meu alvo Lá embaixo Demorou para desenrolar Mas desenrolou E foi até o final 4.500 Eu acho que foi de lucro Nessa operação Pelo meu celular Então lembrando O que você precisa Para fazer teu trade Pelo teu celular Você precisa Da plataforma E da corretora Eu deixei aqui embaixo Os links Lembrando O mercado estava subindo Demonstrou um topo duplo Que é uma figura De reversão do preço Começou a demonstrar Candles de força vermelhos Eu fui lá E acionei uma venda Para pegar um pouco Dessa desvalorização do preço É assim que a gente ganha dinheiro No mercado Para todos os lados Lá no início Eu tinha essa visão De que era só ganhar O dinheiro Com o mercado subindo Mas a gente pode ganhar dinheiro Com o mercado caindo também E eu vou te ensinar Mais coisas mais para frente Espero que a aula tenha te ajudado Se inscreve no meu canal Se você quer mais aulas Como essa Comenta aqui embaixo E eu te vejo na próxima Beijão E eu te vejo na próxima